E aí, pessoal, Santo da Pantera na Estrada. Hoje é dia 5 de março, meu nome é Teófilo, e ao cedo aqui, Santo da Pantera na Estrada. Então, nós estamos passando aqui em Formosa, uma cidade de Formosa, ó. Aqui já é Distrito Federal, Brasília. Estamos indo em sentido Brasília, depois, nosso rumo é São Paulo. Uma cidade de Formosa. Olha o tamanho da loja de máquina aí, Léo. E aí, Léo. E aí, Léo. E aí, Léo. E aí, Léo. Cidade tem que ficar com um bachado aqui, ó. E aí, Léo. 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 Atenção. E aí, Léo. E aí, Léo. Limite fixo. Limite 60. É isso aí, pessoal. Estamos passando de Formosa. Beleza?